E o sorteio mensal do mês de junho é de uma alfihidra do deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário. O link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Guys, começa esse vídeo com essa cara em choque que acabou de acontecer um bagulho surreal aqui. Mas a gente ainda vai verificar se é verdade. Vamos verificar se é verdade. Temos algumas caixas grátis aqui no CSGO.net, correto? Essas caixas você ganha conforme você deposita. É assim, é grátis, mas para você ter acesso a elas tem que depositar o valor mínimo da caixa. Então tipo, tem essa caixa aqui que ela é um valor, essa daqui é outro 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 valor, né? Mas guys, o Luiz Gustavo ganhou uma Moto Globes de 1.244 dólares em uma caixa grátis. Diz ele que foi na caixa grátis. A gente vai conferir, a gente vai conferir. Isso aqui foi a coisa mais surreal que eu já vi acontecer na caixa grátis. 1.244 dólares. Isso aqui dá o quê? Dá 6 mil reais? Aí ele postou aqui que essa luva em específico não está disponível. Olha, ele mostrou o site, não tem a Moto Globes. Deu a opção dele pegar uma Carambit da Amascos Steel, uma Butterfly Crimson Web, uma M4 Printstream, Handwraps Cobalt. Meu Deus do céu. Ele falou aqui que ele depositou 150 dólares, então creio eu que ele deve ter ganho essa luva na caixa Supremo. E o saldo dele aqui, ó, ainda está em 127, ele não chegou nem a gastar todo o saldo dele, velho. Mano, eu iria em duas opções. Ou na Handwraps Cobalt Schools, ou na Talon Doppler, ok? Tem a Butterfly também, né, clã? Agora, se você já tem faca, vai na luva. Aí, ó. Caralho, é truco, clã. Caixa Supremo. Caixa Grátis Supremo. Melhor drop dele, 1.244 dólares na Caixa Supremo. Era o item mais caro da caixa. Olha o provébile fair dele, mano. 9, 9, 9, 9, 9, 8, 3. É, clã. CS, gol.net, cupom sorte, 40% de bônus. A internet está terrível. Mas, deixa eu ver se ele tem faca. Se ele tiver faca, mano, se tu tiver faca, vai na luva, mano. Ó, ele tem faca já. Ele já tem uma boa. Só que nenhuma das facas são facas tão absurdas igual essas daqui que está oferecendo, né, mano? Não sei. Mano, eu acho que a Talon Doppler é uma boa opção. No CS2 ela está insana. E a Butterfly, Saulão? A Butterfly também é uma ótima opção, Casey Harded. Mas aí que está. Se ele pegar a Butterfly e ela não vier bonita do jeito que ele quer, ele vai trocar e, tipo, não vai ter opção depois de trocar por uma Talon. Porque a Talon é mais cara que ela. Pegou a visão? Tem a Butterfly e a Crimson Web, mas as Crimson Web no CS2 não ficaram tão bonitas, iguais as Dopplers, tá ligado? E ainda deve devolver uma grana aqui pra você tentar fazer mais profite, velho. Caralho, que foda. Caralho, foi vendido uma Talon Doppler Factory New por 6 reais. E não foi muito tempo atrás, não, velho. Foi mês passado. Foi mês passado, velho. Será que o maluco queria colocar 6.450 reais e colocou 6 reais? Ou na proporção da moeda dele? Se ele era gringo, ao invés de colocar 1.500 dólares, ele colocou 1.000... E, mano, pega a visão. Por que a Talon vale a pena tu pegar? Olha quanto que ela vale. Ela está valendo muito mais do que o site está falando. A encomenda dela está 6.150, preço dela 6.800, velho. Vale muito a pena tu pegar a Talon, mano. 50 dólares virou. 103 mais 20 mais 15 mais 10. 148, confia no papá, apontei. Faca, Alpe, Dual e Tec9. Ó, parabéns. Eu amo ver vocês profitando, velho. Eu amo ver vocês profitando. Vou pegar. Sou o Luiz Mafia 33 no chat aí. Ganhei uma faca sua na semana passada. Caralho, ah, tu ganhou então aquela Bowie que está no teu inventário? Foi de sorteio? Foi a Bowie que está lá. Ele ganhou de sorteio relâmpago, velho. Para quem deposita no CSGonet. Vou mostrar para vocês a Talon Doppler. A toa, assim, como quem não quer nada? Aqui mostra todas as phases, ó. Phase 1. Phase 1. Phase 2. Eles deram uma cagadinha na phase 2, eu achei. Ah, não. Esse lado aqui está sinistro. Olha o play side disso. Isso aqui está lindo. Phase 3, que é aquela ali que está mais barata na Steam. Aqui olha o play side dela. Azulzinho, azulzinho, azulzinho. Phase 4. Isso aqui é imoral. A faca aqui é imoral, tá? Vê a phase 4, é coisa linda. E aí não custa sonhar, né? Ruby. Não custa sonhar. Vai que vem. Safira. E a Black Pearl. Que na minha humilde opinião, a Black Pearl perde para a phase 4, para a phase 3, para a phase 2 e empata com a phase 1, velho. Se pá que até a phase 1 é mais bonita que a Black Pearl, velho. Sei lá, eu não sou muito fã da Black Pearl, não. Ela tem seu charme. Lógico que tem. Se eu ganhasse uma Black Pearl à toa, assim, ok. Mas eu não compraria uma Black Pearl sabendo que tenho talons mais baratos. Vocês entenderam o que que... O ponto que eu quis chegar, né? Então, mano, parabéns. Tu ganhou de graça uma talon dessa. Caralho, que foda! Que foda! Ai, meu Deus do céu. Chegou, chegou, chegou a faquinha dele, clã. Aí, clã, ele ganhou de graça! Talon! Ai, que foda! Que foda! E ainda tá. O saldo dele ainda tá lá para ele gastar, clã. Esse é o ponto. Ele não gastou nada para abrir a caixa. O saldo dele tá lá para ele gastar à vontade. Se ele quiser ganhar uma luva, ele tenta. Olha o float da... Não, não, não. Calma lá, irmão. Tira a lua do teu toba. Tira! Arranca! Ou deixa, ou deixa. O cara ganhou uma faca de graça. E a faca de graça que ele ganhou ainda veio com o float 0.008. Não, 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 não. Que isso, velho? Deixa a lua... Nossa, olha o playside disso, irmão. Olha o playside disso, irmão. Esse float aumenta o valor? É lógico! É lógico! Essa daqui é uma phase 3. Esse float aqui tem muito valor, pô. Tem muito valor. Tem muito valor. Factor e new é normal ter esse float, Saulo. Mas minimal air não tem esse float. É impossível ter esse float no 0.00. Como é que você tem uma minimal air float 0.00? É lógico, só tem na factory new, né? Vamos lá, vocês estão falando que é normal ter um float desse. Vamos ver as facas factory new que eu tenho. Nova de fábrica do sorteio de vocês. 0.06. Isso daqui também é nova de fábrica. 0.01. 0.06. 0.01. 0.06. 0.05. Isso daqui não é factory new. 0.05. Aonde que é facinho vir com float 0... Essa daqui é minha vez. 0.009. Mas não é facinho não, velho. Mano, essa faca dele não tem um desgaste. Olha isso aqui, você pode dar zoom nela inteira. Não tem um desgaste. Ai, velho. Mas que foda. Parabéns aí, meu lindo. Agora vamos tentar aprofitar na conta de algum inscrito no CSGO.net usando o cupom sorte, é claro. 3, 2, 1, go! Sou o Zanub. Sou o Zanub. Caralho. Quando eu cravo, eu acerto legal, velho. Big Pay, cupom sorte, 40% de bônus. 75 dólares, vai virar 105 e a gente vai tentar fazer um profite bem legal na conta. Vamos lá, clã. A gente depositou 75. 75 virou 105 por causa do cupom. Correto? Correto. Se a gente vier aqui e colocar a faca de 120 pra culpa, a gente vai achar essa shadow daggers de 110. A gente vai chegar aqui e vai dar um tiro de 30 dólar. Por quê? Porque é de graça. De graça. Ai, de graça. Ai, que pecado. Veio de graça e foi de graça. Ai, vou vir aqui. Uma caixa covert. Toma. Pode tipo... Tá na good. Fecha cover. Para. Ok. Bullet Rain. Melhor do que aquela de 5. No mínimo, tu vai sair com essa daqui de death doll. Pega a visão, clã. Deu ruim. Eu vou mais um tiro. Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Deu ruim. Eu vou mais um tiro. Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Deu ruim. Perfeito. Toma, ali. Uhul! Tá lá! Faquinha! Uhul! Isso porque a gente fez a graçola de gastar o bônus como se fosse merda, né? Se a gente não tivesse feito isso, dá para o profit desses melhor. A gente gastou o bônus aqui de 30 doll à toa. Mas o que importa é que ganha uma faca e ganha uma M4 para o inscrito. Esse gol, ponto net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. E tem a caixa grátis dele ainda, né? Vai que vem a luva. O inscrito já forrou, né? A luvinha lá. Olha, deu grito. Na mais barata deu grito, mas podia ter sido o grito da luva. Tem luva aqui? Tem luva aqui. Na mais barata tem luva também. Dá o grito da luva, então. Dá o grito da luva. Dá o grito da luva. O grito da luva. O grito da luva. Não deu o grito da luva. E esse inscrito aqui que é cagão também, viu? Ele já ganhou uma Falcon Casey Harden na Bumbum. 5 doll. Nem tem mais essa faca nessa casa. Parabéns aí, Jousa. E olha só. Ele não tinha M4. Ele já tinha a K. Ele não tinha M4. Agora ele tem a M4. E ainda vai chegar a faquinha. Ele também não tinha faquinha. Coisa linda, velho. Chegou a faquinha dele. Coisa boa. Coisa bem. Testado em campo com o nome em chinês. Então aqui, mano, foi 582 com mais 60. 642. 642 reais em dólar. Foi 133 dólares, velho. No final das contas, a gente depositou 75, que dá mais ou menos 361. Mano, foi quase um 2x, velho. Foi quase um 2x. Foi muito bom. E vamos dar uma olhada no nome dela. Quando a lua está cheia, você deve estar feliz. Ele sabe. Quando a lua está cheia, a felicidade fica grande, velho. Olha lá. Coincidência? É a lua. É a lua, velho. Ele está com a lua. Ele está com a lua. Cessigo.net cupom sorte 40% de bônus no seu doce.